Alisson e Matheus, ao vivo pra vocês Você não sabe o que é amor Você não sabe o que é paixão Se soubesse jamais, feria meu coração Por que fez isso comigo? Se nada fiz com você Você me fez quebrar a cara Você me fez pedir perdão Quando me deparei Que era só uma ilusão Seu amor era enganação Pois brincou com meu coração Não vou ficar chorando Pelos cantos vou escondendo Os meus prantos Já me cansei De chorar Melhor procurar outro Meu amor A fila anda Já andou Pois já tem outra Em seu lugar Você me fez quebrar a cara Você me fez pedir perdão Quando me deparei Que era só uma ilusão Seu amor Era enganação Pois brincou com meu coração Não vou ficar chorando Não vou ficar chorando Pelos cantos Vou escondendo Os meus prantos Já me cansei De chorar Melhor procurar outro Meu amor Meu amor A fila anda Já andou Pois já tem outra Em seu lugar Não vou ficar chorando Pelos cantos Vou escondendo Os meus prantos Os meus prantos Já me cansei Já me cansei De chorar Melhor procurar outro Meu amor A fila anda Já andou Pois já tem outra Em seu lugar Hudson Cante Dois Mil e dezesseis Música